Bom dia, corrida e caminhada Juntos Pela Vida, eu estou tendo aqui o privilégio de mais uma vez, sem pau de selfie, na mão, estou correndo aqui com a trotinha aqui com a nossa terceira mulher mais rápida do mundo no quesito resistência, acabou de chegar da Itália, nossa amiga Drica, medalha de bronze, e aí Drica, essa é a primeira corrida depois? Hoje está fazendo uma semana que eu comecei a competição, que eu terminei, e quero agradecer a todos pelas orações, pelas mensagens de força, tá, carinho, e aqueles que ajudaram na vaquinha também, muita gratidão, a vitória não é minha, é nossa, porque sem vocês eu não teria conseguido, tá? Valeu mesmo, pessoal. Eu costumo dizer que chegar até lá já é um grande feito, mesmo que Drica fosse a última colocada, chegar lá galera, é um grande feito, chegar em terceiro, e aí vocês tem que escutar a história que ela vai contar pra gente, quando for lá no programa Flávia Azevedo, teve até lobo no caminho, é isso? Sim, três. Só que eu não sabia que era louco, eu descobri depois, gente, mas ó. Ainda bem que ela não sabia, senão tinha voltado pro Brasil, Marquinhos. É isso, gente. Eu tinha que passar por eles, não tinha jeito. E como é que foi, Drica? O que diferença, além da questão de clima, de ambiente, que leitura que você faz de diferença daqui do Brasil, a prova que você completou em 20 horas, e lá, que você fez em 28, qual a grande diferença que você viu? O solo, o terreno, é cascalho pulo, eu nunca treinei em cima de pedra, né, correi em cima de pedra. Então você corria, a pedra rolava, ela te induzia a tombos, e isso elas também vinham, batiam na ponta dos dedos, né, o meu tênis ficou totalmente destruído, ele rasgou em todos os lados. Caramba! Estamos em cima, embaixo, dos lados, é muita pedra. Em todo lugar é pedra. E eu só não tava preparada pra aquelas pedras. Mas foi bom. Aprendi a correr agora em cima de pedras. Muito, foi difícil. A última entrevista que eu fiz com você, você disse que tava planejando aí uma parada de 230. É isso mesmo? É, é o caminho da fé. Vai dar 235. E, só se imaginando, acho que a gente vai fazer isso em fevereiro no carnaval, aí eu vou conseguir ter apoio com os amigos. Vou contar os amigos, vejam que tá pulando o carnaval aí, fazendo besteira, a gente vai caminhar. Mas ainda tá em projeto, não tá nada certo, não. Então é o seguinte, pessoal, venha pular o carnaval com o Drica. Aonde? Correndo 235 km lá no caminho da fé. Nunca vi uma proposta tão maravilhosa. Eu acho que se todo mundo pulasse o carnaval correndo o caminho da fé, a gente não ia ter muita confusão que a gente tem por aí, né, Drica? Não, é verdade, né? O mundo seria com mais paz, mais amor, mais alegria. Ah, estamos aí. É isso, gente. Então nós estamos aqui, eu, orgulhosíssimo demais, não é a primeira vez que eu tenho o prazer de dar um trotinho com a nossa campeã. Pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que eu estimo demais. Sempre falo, minha colega de turma de Colégio Barão, que me defendia lá quando eu queria roubar a minha merenda. Não esqueço não, Zé. Não, não esqueço não. Uma vez que ela deu um socão no malandro lá, o cara até hoje está andando torto. Gente, eu tinha uns nove anos, mais ou menos. É isso, gente. Está aqui nossa queridíssima campeã, Drica Rosa. Para mim, campeã, cara. Independente de ter ficado em terceiro lá, para mim, campeã. Eu tenho dificuldade de correr 10 km. Você imagina correr 160 km, que é o que corresponde às 100 milhas, né? E por incrível que pareça, apesar do terreno inóscito, essa condição de dificuldade toda, Drica disse que esteve mais inteira nessa competição lá da Itália do que aqui no Brasil, que ela venceu. Ou seja, se tiver outras aventuras dessas, você vai chegar mais preparado ainda, né, Drica? Sim, porque a gente vai ganhando experiência, né? A primeira foi uma coisa que eu não tinha noção de nada. Já fui para a segunda com uma pequena noção. E essa, como foi totalmente diferente, o solo, o clima, né, gente? Porque é o clima da Europa. Lá, na Itália, é começo de inverno, é mais frio. É um frio que a gente não está acostumado aqui, é diferente. Aqui na Serra do Sambia, você só encontra uns cachorrinhos vira-lata por lá. É. Agora, lá na Itália, é lobo, irmão. É lobo. A montanha de Graçácio tem lobos, né, da região de lá. E eles criam muitas ovelhas. Então, é normal desses lobos estar no meio desses caminhos, para poder atacar essas ovelhas, né? É isso, gente. Direto da... Direto aqui da Corrida e Caminhada Juntos Pela Vida. Uma celebração aqui para o Outubro Rosa e para o Novembro Azul. Aqui esse papo com a minha queridíssima Drica Rosa, né? E vamos completar agora no trotinho, né? Para chegar lá correndo. É, tem que ficar bonito, né, gente? É, tem que chegar jeitoso lá. Eu tenho que tirar essa onda que eu corri com a nossa campeoníssima aqui. Olha só, já começou o trotinho, ó. Aí, ó. Valeu, gente. Abraço. 29 de outubro de 2022.